Echeveria Debbie, Echeveria Perlebon-Nurberg, Echeveria Black Prince ou Príncipe Negro, Unione Topsy-Turve, uma Echeveria também. Os nomes são um pouco difíceis, mas é só isso, já que as suculentas são plantas fáceis de cultivar. A Neide sabe bem disso, afinal já são dois anos na atividade. Cultivo simples que ela já perdeu até as contas de quantas espécies há na propriedade em Foz do Iguaçu, mas estima mais de 100. Não necessita tanto cuidado, em questão de molhar, é tranquilo. Às vezes as plantas agradecem você esquecer de molhar, dependendo do porte e do tamanho dela, até uma semana ou duas sem molhar. E ela é muito prática. O sol, depende do tamanho dela, o sol da manhã e ela fica ali exposta, você raramente coloca água ou qualquer tipo de nutriente, cada mês, dois meses, está tranquilo. Se plantar no chão, então, melhor ainda que você pode esquecer completamente. Todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto. E para ficar mais claro, a Neide separou alguns exemplos. O cacto adquiriu uma resistência em alguns lugares no planeta, em seus habitats naturais, para resistir um longo período de seca. E com o passar dos anos ele adquiriu essas formas mais rústicas. Então, aquela forma grande, rústica, grotesca, esse você pode chamar de cacto, sem deixar de ser uma suculenta. Vamos dizer que ele se tornou uma suculenta mega resistente e forte, assim, estranhona. Já a suculenta, delicadamente linda. Vários aspectos, várias formas, maiores, menores. A suculenta tem uma variação gigante. As suculentas são verdadeiras joias do deserto. Todas têm grande capacidade de reserva de água e 90% das espécies são resistentes ao sol extremo. No Brasil é possível encontrar cerca de 200 variedades das mais de 2 mil espalhadas pelo mundo. Para uma boa adaptação, é ideal plantar em períodos frescos, como outono e inverno, para que no verão esteja mais resistente. A terra não pode ser vermelha, e sim substrato vegetal. Outros cuidados, na hora do cultivo, fazem toda a diferença. É necessário aprender qual a espécie necessita. Mais sol, menos sol. Mais água, menos água. Sua casa, o seu habitat natural ali, para colocar ela lá dentro, você vai precisar adquirir ou conciliar o teu espaço, que tenha sol, que tenha muita claridade para ela. Não é um cachorrinho que você vai andar dentro de casa com ele por todo canto. A planta, ela necessita de um lugar estável. Quem mora em apartamento e tem pouco espaço, aí vai uma dica. A família das Havortias se adaptam bem em ambientes menores, porque não exigem exposição ao sol. Mas é necessário que elas fiquem perto de janelas para que se desenvolvam. O colar de ervilhas, popularmente conhecido, é ideal para as varandas. As suculentas, há algumas características, e com isso os cuidados devem ser os mesmos. Mas pode acontecer, durante o desenvolvimento, que alguma delas saia diferente. Por isso, nós temos dois exemplos aqui. Essa tem manchas brancas e rosadas, quando as folhas deveriam ser completamente verdes. Já essa outra suculenta, o correto seria assim. O caule, com as folhas do mesmo tamanho e formato. Mas cresceu uma crista do lado, com as folhas de diferentes tamanhos e formatos. E são essas plantas com anomalias que são as preferidas dos colecionadores. Com formas esculturais e cores variadas, as suculentas ficam ainda mais exóticas quando brotam flores, o que pode demorar alguns anos. Com muito trabalho e dedicação, a Neide conquistou experiência. E por isso garante que na hora de cultivar, o que vale é o amor e a criatividade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti